Música Música Mariquem Música Música Mas vocês escutam o outro? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? э, vai agora? Agora há uma hora que eu creio. É isso aí? Uh! Wait! Ah! Eu vou lá, não sei que dia, mas eu já comprei o passeio lá também Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo Olha que lindo, olha que lindo E as lojas, as altletas aqui, olha que lindo Olha que lindo, olha que lindo 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 Ela me envolveam Quinta Olha que lindo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?